vamos lá agora colocar um cabo nessa leiteira certo gente aqui está é quem está aí o pedro souza né está aí montando sua panelaria consertando panela aí está copando a serramenta montando sua oficina pedro souza pra você pedro souza podemos por esse cabo aqui ó beleza só que eu não gosto de que é mais pesado né bom é que essa leiteirinha até que é boazinha né dá pra por esse cabo mas eu prefiro por esse aqui é mais levinho tá bom gente é bem levinho o cabo que tem mais ou menos uns 50 anos que foi inventado o tempo que eu comecei a consertar a panela já existia esse cabo certo vai fazer mais perfuração aqui ó nesse caso deixa eu ver aqui se vai ficar legal ó ele vai ficar um pouquinho deixa eu me ver é vai ficar um pouquinho pra cá mínimo tá vendo gente aonde quer usar rebite o rebite não vai cair certo né mesmo porque eles estão tortes o que eu vou ter que fazer colocar em um buraco fechar um fechar o outro que até bom fechar esse buraco aqui e abrir outros buracos certo vamos lá dá pra por esse aqui também ó tá mas esse que eu não quero fazer um pouco porque é um pouco robusto fica um pouco meio fora de proporção né pouco grande beleza vamos lá o que que eu vou fazer primeiro eu vou primeiramente dá o seu like positivo esteja com nós que estamos juntos certo dá o like não esqueça e se inscreva no canal comenta no canal comenta na cabeleireira comenta no trem comenta no ônibus comenta na padaria comenta na casa da vó da tia comenta em todo lugar aí para conhecer o caravá com os nossos três conceitos e quem não conhece o pulo do marcão vou lá conhecer né gente conhece o pulo do marcão aqui eu vou tirar na no esmeril que a gente isso aqui é muito delicado certo tem que tomar muito cuidado para não puxar a rebite aqui fazer um buracão que se fizer um buracão aí já era né ó vocês podem ver que ficou a cabeça tá certo o que que eu vou ter que fazer vou ter que arrancar essa cabeça no esmeril para puxar isso levemente senão ela cabeça estoura lá dentro certo gente que você também eles estão vendo vão aplicar aqui ó é e E o que é que é ela, gente? Essa mesma cabecinha aqui, ó Mostra pra vocês Essa mesma cabecinha aqui, ó Que ficou Beleza É a mesma cabecinha que vai tampar o buraco, certo gente? E nós vamos mudar o cabo, certo? O cabo era com 3 arrebit Ele era pegado assim Ele vinha até aqui Só que esses cabinhos, ele geralmente queima, né? Fica em cima do fogão, ele queima essa parte aqui E é horrível Queima e estraga o cabo Esse também queima Esse Esse outro que eu mostrei aí Beleza? Então nós vamos tampar aqui, ó Dessa forma Vamos usar um Um web corner, não é nada É uma ferramenta comum, uma marretinha menor Para que ela entre aqui dentro, ó Ó Certo? Ó Uma marretinha menor que ela entra aqui dentro e arrebita aqui, ó Beleza? Para isso Põe bem na cabecinha do Do arrebite lá, ó Segura ela aqui firme Pera aí Aí que eu não tô Aí Bora assim Ó Beleza? Deixa eu abaixar um pouquinho aqui que tá muito alto Pra vocês verem melhor Pera aí Aí Assim dá pra vocês verem melhor Então É Vocês podem usar um martelo mais Pequeno Que você tiver aí na hora, certo? Eu peguei ali a marreta ali que tava nenhum jeito Então Eu peguei ela, certo? Ó Com cautela Não precisa correr Não precisa É Afovar Só ir batendo ao redor Batendo ao redor do arrebite Que ele vai esparramando Ó Que tá bom, certo gente? Agora nós vamos fazer o que? Vamos dar uma pancadinha por dentro aqui, ó Pra poder acertar A Tanto Amassado Vamos também dar uma Beleza? Aqui Vocês podem usar uma madeirinha Pra tá batendo aqui Aqui pra desamassar, ó Ou o martelo emborrachado Ó Mais fácil ainda Martelinho emborrachado Bate pro cabo Tá Aqui no desamassado Tá Mais ou menos, né gente? Porque esse perfeito não vai ficar mais nunca, né? Esse alumínio já passou 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 Um monte de vez Né, ó Tá vendo? Então os amassadinhos só pra dar uma Desamassadinha de leve Né, gente? O amassadinho aqui é pra Ter longar Mais uns Um pouquinho de tempo Mais uns 50 anos, né? Então não vai precisar Muita coisa, né? Tá Agora nós vamos tirar Essa parte aqui, certo? Da mesma forma Vamos usar o esmeril aqui, ó Vamos usar o esmeril aqui novamente Pra comer a cabecinha aqui Pra não estragar Se você puxar aqui com tudo Ela vai arrebentar aqui O alumínio tá bem fraquinho De que sec sauda É, cerra fifty Isso Não vai te fazer Então assiste Isso 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 É Isso Aqui está, agora nós vamos puxar, com cuidado aqui para poder tirar, está bem coladinho. Aqui, certo? Sai bem fácil. Agora nós vamos fazer o que? Da mesma forma que procedemos aqui, vamos proceder em cima. Certo? A melhor coisa é ter que limpar, né? Porque eu esqueci até de limpar. Está ficando a noite, eu vou deixar para fazer a live lá em casa, bem tranquilo. Beleza, gente? Eu vou colocar esse vídeo para vocês aqui rapidinho e vou deixar para fazer a live em casa. Beleza? Então aqui nós vamos tampar um buraco, porque não vai dar aqui, ele está torto, está certo? Vocês podem notar que ele está um torto, um buraco também. Se for por, mesmo que desse ele ficar torto, não dá, certo? Então nós vamos fazer o que? Deixa eu ver aqui qual que eu vou ocupar aqui, deixa eu ver. Vamos arrebentar esse de cima aqui, para ficar tampado o buraco, certo gente? Vou botar aqui no biquinho. Pode usar um martelinho menor, né? Em vez de uma marreta dessa, pode usar um martelo menor, certo gente? Peguei esse aqui porque ele está cheio de coisa aqui, que até a gente está procurando ferramenta para lá e para cá. Eu faço com qualquer uma que está mais fácil. Está certo? Agora fechei esse buraquinho aqui, beleza? Nós vamos pôr esse cabo por cima desse aqui, beleza? Vamos fazer o que? Vamos terminar de cortar esse aqui no esmeril, ó. Ele mesmo já pulou fora, está vendo, gente? Bom, agora nós vamos para arrebentar o cabo, certo? Obrigado a você, dá o seu like positivo, esteja com nós que estamos com vocês, certo? Sempre estaremos com vocês, certo? Isso aqui é a arita, gente, ó. É uma parafusadeira arita com duas baterias de lítio, duas baterias. Carrega rapidinho, super potente, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Estamos vendendo pelo Mercado Livre aí, o Zap, 94551-3438. Barato, gente. Essa aqui é de 12 volts e de meio uso. Parafusadeira arita. Tem a par de torque aqui, ó, tá? Tem para vocês, é, mudar a velocidade e bloca lisa, certo? Beleza? Tem aqui o auto-reverso, né, ó. Beleza? Ó, tem o auto-reverso. É muito rápida, ó. Muito rápida, beleza? Temos aqui a furadeira arita, certo, gente? Eu vou colocar nessa leiteira aqui com a furadeira arita. Furadeira e parafusadeira, certo, gente? Já mostrei no outro vídeo aí, eu vou mostrar novamente. Ela tem uma luzinha, onde você pode trabalhar no escuro, certo? Ela tem o auto-reverso, ó. Temos a função 1 e 2, ó. Essa é brava, ó. É muito rápida, ó. Beleza? Ó. Vamos... O auto-reverso. Tira e colocar a broca. Muito rápida. Temos a função 1, que é mais delicada para você furar uma coisinha mais suave, que não pode estar com muita velocidade. Beleza? Tanto no reverso, tanto na parafusadeira, como furar. Até bloco ela fura. Você pode pôr uma bloca de vídeo aqui, que ela vai furar o bloco também. Pouca coisa, né, gente? Não é um martelete, certo? Mas dá para furar bloco. Caramba. Ó. Tá certo? Um carregador bem legal. Ó. Vocês colocam aqui. Tá bem justinho, né? Lógico. Zerado, né? Ó. Tá certo? Só você ligar na tomada. Ele carrega em duas horas. Tudo levinho. Não é? Tudo com garantia. Tem garantia. E o Zap você já sabe. Compa pelo Mercado Livre, ou vem buscar aqui conosco, ou então na Santa Ifigênia, no centro de São Paulo. Serto, gente? Vocês podem retirar ela no centro de São Paulo. Beleza? Lá na Santa Ifigênia. No box do meu filho, o Mestre Neumar. Só para você passar o Zap para ele. Beleza? O Zap é 945513438. Beleza? Neumar. Mestre Neumar. Beleza? Então. E aí, pode ir na NR Ferramentas LTDA. Vocês vão encontrar nós na Google. Beleza? Lá vocês têm todas as informações lá. Vendemos muitas ferramentas. Não é só parafusadeira. Ela é martelete, praina, roçadeira, balança. Um monte de coisa a gente vende. Certo, gente? Tudo ferramenta. Beleza? Bom. Agora vamos pôr o cabo na leiteira. Né, gente? Conforme eu mostrei para vocês aí no começo, estamos colocando o cabo na leiteira. Esse vídeo eu vou colocar ele lá em casa para vocês. Certo? Então nós vamos usar aqui quatro parafusos para colocar esse cabinho. Beleza? Vamos pegar aqui quatro parafusos. Não, quatro arrebitos. Certo? Tem que ser arrebitos pequenos. Beleza? Um, dois, três, quatro. Deixa eu ver aqui. Cadê o quatro? Quatro. Pronto. Está aí os quatro arrebitos. Beleza? Agora nós vamos colocar... Vamos furar, né? Furar e arrebitar esse cabinho rapidinho para vocês verem. Beleza? Deixa eu ver. Vou usar aqui esse cabra cabra. Esse cabra cabra que deve dar. Vamos testar esse cabra. Vamos colocar na arreita. É, né? Tem. Isso aqui que eu furei o dedinho, tá, gente? Furei o dedinho aqui só para não ficar sujando, né? Ó. Primeira coisa, vamos furar o que está lá pronto, certo? Ó. Vamos testar o arrebite para ver se passa. Passou bonito? Agora nós vamos arrebitar o primeiro arrebite, que é para poder dar certo. Se não, não dá, gente. Certo? Ó. Primeiro vamos arrebitar o primeiro. Vamos lá. Corta o pedacinho do arrebite que está demais. Tá? Deixa uma cabecinha bem legal. O primeiro arrebite é o mais difícil, porque tem que segurar, né? Ele tem que segurar a peça, tem que segurar tudo, então ele é mais difícil. Mas vamos fazer assim, ó. Vou mostrar para vocês. Ó. Vamos fazer assim, ó. Ó. Vocês estão vendo aí? Pera aí. Assim vocês não estão vendo. Agora estão vendo, certo? Aí. É que às vezes eu desfoco, gente, porque eu estou... Às vezes estão empolgado, né? Então a gente acaba até esquecendo aqui os outros quadros. Aqui é um pouquinho mais difícil, mas vamos fazer assim. Pera aí. Deixa eu ver como que eu faço. Deixa eu ver se eu não estou pondo errado também. Pera um pouquinho, gente. Pera um pouquinho. Aí. Deixa eu ver direitinho para ver se não vai ficar fora, né? Na verdade ele vai ficar um pouquinho de nada torcido para um lado, por causa que o furo é... Não é centralizado, né? Esse que é a pobreza. Mas vamos lá. Vamos por esse cabeçudo aqui, ó. Beleza? Eu fiz um trampolim aí, vocês viram? Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho mais legal para vocês verem. Deixa eu virar para cá agora, para a gente poder pegar uma posição melhor, certo? Ó. Eu quero mostrar para vocês aí, mas às vezes não fica tão fácil, né? Eu tenho que fazer o trampo. Tem que mostrar. Aí. Fica aí, rapaz. Parece que quer me ajudar aqui. Ó. Vamos lá, continuando. Não é? Prendemos esse arrebite aqui. Agora vamos fazer o... Colocamos o arrebite. Agora vamos cortar um pedaço dele, né? Que é muito grande. Deixa o pedacinho bem legal, porque... Para não ficar faltando cabeça aqui, certo? Vamos estar um pouco grande. Vamos tirar mais um pedacinho. Podemos tirar aqui, ó. Mais um pedacinho. Certo? Vamos colocar o bichão aqui. E vamos arrebitar como? Ó. Vou usar um pedaço de ferro. Pode pôr em cima de uma madeira. Um martelo comum. Onde todo mundo tem em casa. Né, o... O meu amigão que está aí... Olhando nós, né? Pode usar qualquer ferramenta, sim. Ó. Muito fácil. Vamos pôr aqui que eu tô... Ao mesmo tempo que eu tô gravando pra vocês, né? Ó. Não precisa... Esquentar muito a cabeça. Depois vocês passam lá. Ó. Isso aqui é um martelo. Tá vendo? Que eu cortei a cabecinha dele, ó. Beleza? Ó. Tá? Vamos furar do outro lado agora. Beleza? Dar uma puxadinha aqui pra dar uma ajeitadinha. Vamos furar desse lado agora. Vamos lá. Furadeira arita. O zap é 945513438. Marcou? Então, esse é o zap do Mestre Neumar. Vendemos qualquer tipo de ferramenta pelo Mercado Livre, gente. Para todo... Para todo o país. Todo o Brasil. Certo, gente? Todo o país que eu digo é o país do Brasil, certo? Ó. Novamente. Vamos tirar... Um pouquinho da rebarba, né? Não precisa tirar muito, porque... A rebarbinha é pouquinho, né? Prontinho. Prontinho. Vamos cortar aqui fora, aqui já o rebite mais ou menos aqui. Certo, gente? Cortar o rebitinho para não ficar grande. Tá vendo? Pra vocês verem aí, ó. Vou usar o trampolim. Vou mostrar de novo. Dois maiteros, ó. Beleza? Põe ele aqui em cima de uma base. Pra que ele fique mais alto, né? Ó. Uma maneira de vocês não precisar esquentar muito a cabeça, né, gente? Ó. Vamos fazer o outro furo agora. Beleza? Vamos lá. É um canequinho que a pessoa já usou, já usou. Tá vendo a rebarba lá, ó? A rebarbinha? Então, vocês podem fazer assim, ó. Pode pôr aqui em cima. Achatar ela lá, ó. Ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Olha lá. Achatou. Beleza? É o pulo do marcão. Conhece o pulo do marcão. Marco Mestre 1, pulo do marcão. Certo? Olha lá. Agora vamos fazer aqui. Passar a bichinha. Acabou a rebarba. Tá certo? Não tem mais rebarba aqui, ó. Pode olhar. Ó. Beleza? Vamos para o terceiro arrebite. Vamos aproveitar e cortar a ponta dele aqui que é mais fácil, ó. Tá vendo? Aí já tem uma base do tamanho do arrebite, né? Corta aqui mesmo. Ainda não está acabado, gente. Tem que arrebitar por dentro também, certo? Isso aqui é só pra fazer a segurança pra terminar de arrebitar, certo? Vamos levar para a gambiarra aqui, né? Gambiarra. Certo? Ó. Ele deu uma dobradinha pra cá, porque ele está um pouquinho grande. Deixa eu ver aqui. Certo, gente? Agora vamos dar o toque de minerva por dentro. Aqui as cabeças ficam tudo fora. Tá vendo, gente? Agora nós vamos fazer o quê? O toque de minerva. Ó. Vou colocar aqui, ó. Beleza? Ó. E dá uma batida por dentro, ó. Aquele que estava cabeçudo já saiu a cabeça, ó. Certo? E assim vai ficando pronto. Vamos para o outro. Tem que bater pra acertar a cabeça, pra não ficar vazando, certo, gente? Senão fica vazando o caneco. Beleza? Ó. Na frente. Certo, gente? Tá assim, ó. Top de linha. Tá vendo, gente? Tem que ficar bem encostadinha as cabecinhas, pra poder não ficar vazando. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Esse aqui ainda tá merecendo mais um... Mais um brau aqui. Deixa eu ver. Pera aí. Vou comer... Meio que fora esse aqui, mas... Vamos dar uma... Cacetada nele aqui. Pera aí. Agora está pronto. Não é... É uma leiteira, né, gente? É um canecão, uma leiteira. Onde a pessoa usa isso aqui pra pegar água, fazer alguma coisinha, ferver um leitinho, fazer um cafezinho, tá bom? Dá pra se virar. Ó lá. Né? Pelo menos não fica perdido. É baratinho. Isso aqui eu cobro sete reais pra trocar. Certo, gente? Sete reais pra trocar um cabinho desse. O cabinho pra mim sai nem dois reais. Né? Nem dois reais não sai. Quer dizer... Já... Fica top de linha. Beleza? Aqui está. Vou usar uma batidinha aqui. Aí vocês podem pôr um toco aqui, ó. Ó. Um toco redondo. Um toco dentro aqui. 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 Obrigado.